Oi pessoal, eu estou aqui com o Marcelo Barros, editor do site Motor do Mundo e um dos jornalistas mais sérios e respeitados do Brasil quando o assunto é motociclismo, para falar sobre o YRA, programa de treinamento incrível da Yamaha. É isso mesmo, Letícia. É muito bom saber que no Brasil existe um projeto tão bacana, criado para aumentar a segurança dos motociclistas, ensinando como ter uma pilotagem mais correta e consciente na moto. Lá no Motor do Mundo, a gente fala bastante disso para todos. E nós da Yamaha buscamos gerar candor, emoção em todas as nossas ações e compreendemos a importância da responsabilidade social, oferecendo atividades como as do YRA. E você, conhece o YRA, Yamaha Riding Academy? Ele existe em mais de 40 países, oferecendo treinamentos para atender com qualidade todo tipo de motociclista. Tem curso para iniciantes na moto, tem módulos específicos para quem usa scooter e cursos avançados para motociclistas de on- e off-road. Também existem cursos para criançada, ações como pitstop educativo e até mesmo passeio com os clientes. Em resumo, é uma experiência completa, com muita informação para todo mundo. Eu mesmo já participei dos cursos e posso afirmar que melhorou muito a minha convivência com a moto nas ruas e estradas. Marcelo, e além de atender a comunidade em geral, o YRA também oferece treinamento para empresas, frotistas, até mesmo órgãos governamentais. E também capacitamos instrutores que possam multiplicar o conhecimento de uma condução segura. E por falar em instrutores, eu estou aqui com o Hélio Mazzarella e o Roberto Fávaro, que serão os responsáveis por passar toda essa experiência para vocês nos próximos vídeos. Hélio, você e o Roberto são instrutores oficiais da Yamaha Brasil, mas o currículo não para aí, né? Piloto de motocross e supercross desde 1987, já ganhou vários títulos, pilotou fora do Brasil, é homologado pela FIM e eu queria saber se você está animado em passar os seus conhecimentos para a galera. Super animado, Letícia. Tenho certeza que a gente vai passar dicas de pilotagem mais segura, principalmente para aquele público iniciante. E você, Roberto? Fiquei sabendo que já soma mais de 30 anos pilotando motocicletas e atualmente é um dos instrutores com o maior número de certificações no programa mundial do YRA. É isso mesmo, Letícia. A motocicleta é uma das minhas maiores paixões. E me sinto honrado em passar um pouco da minha experiência para os nossos clientes, desde pessoas iniciantes até frotistas com necessidades específicas de pilotagem. Eu já tive o privilégio de aprender muito com esse time de instrutores da Yamaha e sei como o YRA pode ser muito bom para quem está começando nas motos, tanto quanto para os mais experientes que querem aprimorar suas técnicas. Aprendizado nunca é demais, então aproveite! Muito obrigada, pessoal! Bom, e agora vamos nos preparar porque tem muita coisa importante vindo aí nos próximos vídeos. A gente se vê e até lá!